O monitoramento noturno de qualidade faz total diferença no seu projeto de CFTV e leva mais segurança para os seus clientes. Hoje, vamos conhecer a VHD 1220D Full Color G7, a câmera que garante imagens coloridas mesmo no escuro. Então vem com a gente, que esse é mais um Segurança e Foco pra você! A VHD 1220D Full Color G7 se destaca por ser uma câmera com alta performance noturna e por sua qualidade de imagem. Ela possui tecnologia Full Color que, através de um sensor com alta sensibilidade, é capaz de gerar imagens coloridas 24 horas por dia, mesmo em ambientes sem qualquer luminosidade, pois conta com um LED de luz visível que, quando habilitada, capta qualquer incidente de forma colorida e assertiva. É uma câmera de alta resolução Full HD, proporcionando imagens nítidas e rica em detalhes. Combinada com um amplo campo de visão, permite uma ótima cobertura de todo o ambiente monitorado. Além disso, possui maior durabilidade, pois conta com um circuito adicional de proteção contra surtos de tensão e case de proteção IP67, oferecendo versatilidade para instalações em locais internos ou externos. A VHD 1220D Full Color G7 é uma ótima solução para o seu projeto de segurança, ideal para o monitoramento noturno e para levar mais segurança para seus clientes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Encontre a VHD 1220D Full Color G7 no parceiro Intelbras da sua região. Um abraço e até a próxima!